Sou Alisson Gonçalves da Silva, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música sob a orientação do professor Guilherme Berti Solo. Graças ao seu sistema nervoso central, o indivíduo se percebe no espaço e no tempo de seu ambiente, mas através de seu sentido, suas percepções são subjetivas. As pesquisas sobre a percepção do tempo surgiram na psicologia com o objetivo de compreender os mecanismos envolvidos na cronobiologia e na estimação do tempo subjetivo. Em psicologia, o tempo subjetivo se refere à duração que a mente humana estima para um determinado evento ou intervalo. O tempo subjetivo pode ser variável e, por isso, se distingue do tempo objetivo, aquele que é medido no relógio. A capacidade de estimar a passagem de tempo é necessária para a expressão de comportamentos complexos, como falar e atravessar uma rua. Diversos modelos foram elaborados para descrever o fenômeno e as bases neurais subjacentes à estimativa de tempo e indicam o envolvimento tanto de áreas corticais quanto subcorticais. A capacidade de estima na passagem de tempo varia conforme as diferentes etapas da vida. Sofre influência de aspectos emocionais da pressão do sono, além de ser controlada, ao menos em parte, pelo sistema de temporização cicadiano. A abordagem tradicional utilizada para descrever a capacidade de um organismo e estimar a passagem de tempo é baseada no modelo de processamento de informação ou modelo marca-passa acumulador. Este modelo foi desenvolvido para descrever o funcionamento de um relógio interno, que presumidamente medeia a habilidade de estimar intervalos de tempo em humanos e outros animais. Este modelo é baseado nas primeiras tentativas de se criar uma modelagem para o comportamento de estimativa de tempo. Segundo este modelo de relógio interno, existem três estágios de processamento da informação temporal. Estágio de relógio, estágio de memória e, finalmente, estágio de decisão ou comparação. Sendo assim, uma primeira estrutura neural atuaria como marca-passos, sendo responsável pelo envio de um fluxo regular de pulsos e traduziria as informações de estímulos temporais. Essas informações seriam, então, enviadas a um acumulador que integraria esses pulsos de forma linear, de acordo com a duração do evento. O número de pulsos coletados é, então, comparado com a amostra armazenada na memória, onde, então, o comparador atuaria a fim de decidir uma resposta adequada àquele estímulo. Há indícios que o funcionamento deste relógio interno seria influenciado por diversos fatores psicológicos e fisiológicos. O tempo e sua complexidade oferecem desafios ao compositor e aos intérpretes, uma vez que o tempo musical e o tempo cronométrico, por vezes, não são compatíveis. Esse tempo é experienciado. No contexto onde a maioria dos trabalhos sobre tempo musical tratam sobre elementos com ritmo e métrica, e, menos frequentemente, sobre movimento, continuidade, progressão, proporção, duração e tempo em si, Cramer estabelece duas amplas categorias que descrevem os tipos de temporalidade manifestados no fenômeno musical, o tempo linear e o tempo não linear, definindo o tempo linear como uma sucessão de eventos nos quais eventos prévios implicam subsequentes. Eventos subsequentes são consequências dos prévios. A não linearidade é entendida como algo que não cresce ou muda, o que não guarda relações na casualidade entre eventos subsequentes. A memória influencia a forma como decidimos quando grupos de eventos terminam e outros grupos de eventos começam, e como esses eventos estão relacionados. Também nos permite compreender sequências temporais de eventos em sua totalidade e ter expectativas sobre o que vai acontecer a seguir. Assim, na música que tem como objetivo a comunicação, a estrutura da música deve levar em consideração a estrutura da memória. A habilidade de perceber o tempo e de ajustar seu comportamento de acordo com os padrões temporais do ambiente pode ser um requisito fundamental para o sucesso comportamental de um indivíduo. A percepção da passagem do tempo é o componente de muitos comportamentos complexos. Do ponto de vista prático, do cotidiano, um exemplo da importância da precisão na estimativa de tempo é o ato de atravessar a rua. Em termos básicos, este comportamento compreende a determinação da frequência da passagem de veículos e a sua velocidade relativa, o cálculo da distância entre um passeio e outro, o preparo postural para o início da marcha e o gatilho do movimento. As duas estratégias predominantemente na música eletroacústica mista, que são o suporte fixo, que é o tempo cronométrico e o tempo real, trazem consigo vantagens e desvantagens que influenciam a liberdade da interpretação e o resultado expressivo da obra, fragilizando o sentido da interação. Considerando as principais questões sobre a complexidade do tempo, relacionando os paradigmas da interação na música, essa relação coloca desafios, uma vez que o tempo musical e o cronométrico, por vezes, não são compatíveis. Então, a minha pergunta é, como poderia ser, se o computador, por meio de semelhantes processos cognitivos dos performance e do compositor, pudesse considerar as diferentes temporalidades? Quais processos cognitivos são possíveis de implementação que considerem as diferentes temporalidades?